Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal Pensic executa o mandado de detenção no Tribunal Distrital de Lili, o número no 0089, barra ponto Pensic, o de captura suspeito na entolo, o inicial FSR, LIBS, no EOS e a Sucu Vila Verde, terça semana. Suspeito na entolo, Pensic, detém durante horas e turno lures em rua e a cela de detenção a foi submeter para o processo primeiro interrogatório, tamba desconfia e envolve caso abuso sexual a sua minoridade. Caso referência acontece e a Lourão Sanulo Resinrua, Fulanzuílo, Tinangné e a Vila Verde, Posto Administrativo Veracruz, município de Lili, a sua vítima o inicial RL. Napoleão Xavier, Carinho dos Santos, ZMN.